Você vai ver no Jornal da Câmara. Vereadores aprovam 12 projetos em sessão ordinária. Alunos da MF Paulo Freire recebem óculos do programa Saúde na Escola. Mulheres grávidas já podem tomar vacina contra coqueluche na rede pública. Agora no Jornal da Câmara. Olá, boa noite. Os vereadores aprovaram 12 projetos na sessão ordinária ontem, que também teve homenagem especial ao Banco de Leite de Marília. Na sessão ordinária de ontem, os vereadores aprovaram 12 projetos. O primeiro, de autoria do vereador, Herval Rosa Seabra, prevê penalidade para proprietário de linha telefônica utilizada em trotes para o SAMU, bombeiros e polícia militar. Outro projeto aprovado de autoria do vereador Marcos Rezende propõe que os bancos tenham um horário especial para atendimento de aposentados, pensionistas, idosos, gestantes e pessoas com deficiência. Também foi aprovado o projeto do vereador Herval Rosa Seabra, obrigando boates e casas de diversões a instalar sistemas de monitoramento com câmeras de vídeo nas áreas internas e externas. Da vereadora Sônia Tonin, foi aprovado o projeto incluindo, nas datas comemorativas do município, o Dia dos Cuidadores de Animais. Foi aprovado ainda o projeto do vereador e presidente da Câmara, Luiz Eduardo Nardi, obrigando veículos que façam coleta de resíduos que tenham mecanismos de armazenamento de chorume. Outro projeto de autoria do vereador Marcos Rezende dispõe sobre a criação do cartão Educação, autorizando o Executivo a conceder auxílio para a aquisição de material escolar. Também foi aprovado pela Câmara, projeto da Prefeitura, autorizando doação diária de 2.900 metros quadrados para a empresa Transportes Rodoviários Zoner, para a instalação de suas atividades. Do vereador José Bássica Goda, foi aprovado o projeto incluindo, nas datas comemorativas do município, a Semana Municipal de Conscientização sobre o Autismo. Outro projeto, aprovado do presidente Luiz Eduardo Nardi, trata do reaproveitamento das águas pluviais em construções acima de 750 metros quadrados. Foi aprovado ainda o projeto do vereador Marcos Rezende, que trata da atividade industrial no município, acrescentando certidões negativas de débitos fiscais. Em primeira discussão, foi aprovado o projeto do vereador Herval Rosa Seabra, pedindo que as agências bancárias disponibilizem caixas exclusivos para atendimento de idosos, deficientes e mulheres grávidas ou com crianças de colo. Também teve aprovação unânime dos vereadores, projeto da vereadora Sônia Tonin, considerando de utilidade pública municipal o grupo Escoteiros do Cristo Rei. A votação contou com a presença de representantes do grupo Escoteiros no plenário. A sessão de ontem teve ainda um momento especial de homenagem ao Banco de Leite Humano de Marília. A proposta de autoria do vereador Marcos Custódio demonstrou o reconhecimento da Câmara pelo trabalho desenvolvido pelo Banco de Leite. Receberam a homenagem a enfermeira Sandra Domingues, coordenadora do Banco de Leite, e a médica Maria Paula Fernandes Ricardo. Estudantes da EMF Paulo Freire receberam óculos em solenidade que aconteceu hoje de manhã na Prefeitura. A ação faz parte do programa Saúde na Escola. A solenidade marcou a entrega de óculos a 13 alunos das escolas Paulo Freire e Exaltino de Campos, que após os exames realizados em cada unidade, foi detectada a necessidade do uso do óculos para melhoria na qualidade de vida e na aprendizagem. O município aderiu ao programa Saúde na Escola em 2013. Inicialmente, quatro escolas foram cadastradas. Duas EMEIs, Favo de Mel e Primavera, e duas EMFs, Paulo Freire e Exaltino de Campos. O objetivo é atender em 2015 a todas as unidades escolares. Agradecer a nossa querida Secretária da Educação, em seu nome, cumprimentar toda a equipe, as nossas diretoras, professoras, funcionárias. Meu muito obrigado por tudo que vocês fazem. A entrega foi feita pelo chefe do Executivo, Vinícius Camarinha, pelos secretários da Saúde, Luiz Tacano, Educação, Fabiana Cruvinel, e pelo presidente da Câmara, Luiz Eduardo Nardi, que destacou a importância do projeto. É uma determinação do prefeito, um convênio que se faz com o governo federal de atenção à saúde das crianças na escola. Nesse caso específico, na questão de oftalmologia, na questão da visão. Um programa muito bem articulado, posto em prática, que hoje beneficia alunos de duas EMFs e que certamente se estenderá para outras. É um programa importante, porque nesta oportunidade, através da integração da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria de Educação, aproveitando os convênios e as parcerias, oferecem-as a essas crianças que passaram por uma triagem, passaram por consultas de especialistas e têm os seus óculos para que possam, enfim, aperfeiçoar, ter condições melhores no seu aprendizado. e isto resume a determinação que todos nós, marilhenses, temos de atender as nossas crianças na questão do aprendizado. E com este viés da atenção à saúde, envolvendo nesta oportunidade a doação, o recebimento dos óculos a partir deste programa tão importante que era para nós em Marília. A solenidade aconteceu no auditório da Prefeitura e contou ainda com a presença de secretários, autoridades municipais, professores, pais de alunos e agentes de saúde. E vamos ver agora como fica o tempo amanhã em Marília. Sol e aumento de nuvens pela manhã em Marília nesta quarta-feira. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima deve ser de 17 graus e máxima 30 graus. Na quinta-feira, dia de sol com muitas nuvens e pode ocorrer pancadas de chuva à tarde. Mínima de 18 e máxima de 30 graus. O Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania de Marília está completando 18 anos e amanhã terá uma programação especial na Unesp a partir das duas e meia da tarde. Haverá palestras com professores e pesquisadores de direitos humanos sobre diferentes temas. O evento é aberto à comunidade. Mais informações na Unesp pelo telefone 3402-1300. As mulheres grávidas agora podem tomar a vacina contra coqueluche na rede pública. A imunização é importante para proteger mamãe e bebê contra a doença. A nova vacina A-Celular é produzida pelo Instituto Butantan e este mês passou a compor o calendário do Sistema Único de Saúde. Ao tomar a vacina, a mãe e o bebê ficam protegidos contra coqueluche. Essa vacina entrou no calendário agora e ela está disponível para todas as gestantes a partir da 27ª semana de gestação. O ideal é que elas tomem essa vacina logo no finzinho da gravidez, de preferência até 20 dias antes da data do parto, porque a ideia é que elas tenham uma titulação de anticorpos bem alta para imunizar o bebezinho a partir do nascimento dele. A coqueluche é uma doença causada por bactéria transmitida pelo ar, que se caracteriza por tosses que podem durar até 30 minutos. As gestantes podem procurar qualquer unidade básica de saúde do município para receber a dose da vacina. Ela está disponível a partir de agora do mês de novembro em todas as salas de vacinas das unidades básicas de saúde também. Então você que está grávida não deixe de ir até um posto de saúde e tomar a vacina. E se você procura uma oportunidade no mercado de trabalho, confira as vagas de emprego. Atendente de farmácia Atendente de lanchonete Auxiliar de limpeza Farmacêutico Mecânico Mecânico de automóvel Promotor de vendas Salgadeiro Técnico de manutenção eletrônica O Pátio de Marília fica na rua Carlos Gomes 137 Telefone 3433 3469 Um mutirão de combate à dengue está sendo realizado em todas as regiões da cidade pela Secretaria Municipal de Saúde São mais de 250 agentes atuando nos bairros Se antecipando ao trabalho de nebulização os agentes de saúde realizam visitas casa a casa orientando os moradores e vistoriando possíveis criadouros do mosquito O importante do nosso trabalho é a conscientização porque a gente não passa nos domicílios todo dia A gente vem fazer esse trabalho e não passa todo dia Então a gente tem mais é conscientizar a população para ela cuidar Agora quando tem muitos casos bloqueio caso de dengue aí a gente tem que fazer um mutirão bloqueio mesmo e combate mesmo Conforme explicou o coordenador da divisão de zoonoses Lupercio Garrido a nebulização é necessária para conter o aumento E aí O que é isso?